Música Irmã, como eu prometi para vocês, falar um pouquinho sobre os paralamas, falar um pouquinho sobre o uso do óculos, tudo relacionado a dias de chuva, tá? Muito importante ter alguns cuidados nos dias de chuva, logicamente que todos requerem algum investimento, o óculos é fundamental, porque com ele, vocês podem ver aqui na lente, eu estou usando uma fotocromática, que na verdade agora aqui, vou entrar numa trilha, e a trilha é mais escura, mesmo sendo de dia, escurece um pouco, então se você está com aquele óculos extremamente escuro, que é usado só para sol, que ele não muda essa tonalidade de lente, é um problema, Então, fica uma das dicas aí, e com relação a paralama, por exemplo, aqui eu estou usando um paralama, que eu ganhei do meu amigo Xande, ele é fixado aqui com o próprio material dele no trilho do selim, maravilha? Então, ele dá toda essa proteção daquela lama que vem justamente aqui no selim, você pode ver o selim aqui, nada de lama, tem areia, tem, mas a lama está aqui embaixo, tudo vai acumulando aqui embaixo, Aqui no meu radar, importante falar também, depois eu volto a falar do outro paralama, todas as tampinhas que tem, que são essas aqui, que são os acessos para você conectar o teu cabo, para fazer o carregamento, assim como no GPS também, que tem essa tampinha, deixa eu mostrar aqui pelo outro lado, tem a tampinha aqui embaixo, é importante que esteja sempre muito bem fechada, Porque a água pode penetrar, e logicamente que danifica, porque é um equipamento eletrônico, né? Outra coisa interessante, é o paralama da frente, esse meu aqui, é um da Decathlon, ele é do material plástico, tem essas cintinhas elásticas, e ele é fixado aqui no down tube, né? Então ele protege o que? Principalmente aqui, gente, ó, logicamente que não deixa aquela lama subir nos teus olhos, que vão estar aqui em cima, que já tem o óculos para proteger, como falei, mas protege, olha só, aqui estou com 35 quilômetros rodados, chuva praticamente o tempo inteiro, muita, é, um terreno molhado, né, com areão, você pode ver até que suja um pouquinho aqui, mas aqui onde você vai colocar a boca, ó, tá, bem limpinho, né? Em comparação com o que estaria se essa lama toda tivesse jogada aqui, ia estar cheio de lama. Aqui eu coloco um plástico filme, de cozinha, eu enrolo no meu case, tem as ferramentas aqui dentro, legal? É, logicamente que na corrente está o Solife Extreme, que é o, o, para úmido, né? Então vem o úmido, beleza? Depois lá vai. Bora. E aqui também eu carrego uma bolsinha de top tube, ó, onde eu tenho a minha bombinha elétrica, uma outra bateria, da GoPro, e tudo isso dentro do saquinho, plástico, né, para fazer justamente essa proteção. E logicamente que o celular também está aqui no bolso de trás, e está dentro do saquinho plástico. Então tudo isso para quê? Para fazer todas as devidas proteções. Mas professor, é coisa, hein? É tampinha fechada aqui, é tampinha fechada de carga aqui, para lama traseiro, para lama dianteiro, plástico filme, bolsa impermeável, óleo para tempo úmido. E agora, por último, ó, o óculos que eu falei, né? E por último agora, a capa de sapatilha. Gente, a capa de sapatilha é bem interessante, porque ela realmente, ela, toda essa lama, água que pegaria no corpo da sapatilha, não vai pegar, por quê? Porque ela está protegida. Vou puxar aqui para mostrar para vocês. Olha aqui, ó. Tá, tá intacta. Pode até umedecer, porque a água pode escorrer aqui, né? E entrar e ficar úmida aqui por dentro. Mas a pontinha aqui está mais seca. E se entrar água também é só pelo taquinho, né? Então protege muito na hora de você lavar. É uma mão na roda. É demais, porque você higieniza ela. Ou se lavar, vai lavar muito mais rápido. Várias dicas, hein? Dica sempre é bem-vinda, né? Aqui é o canal Minha Bike Lifestyle, das melhores dicas para você.